Olá, seja bem-vindos ao No Alimento Zumbis, eu sou a Nath, vim aqui pra gente conversar sobre um filme que estreia dia 2 de novembro Lilo Lilo Crocodilo, ai eu adoro falar o nome desse filme É um live action com CGI, aquela coisinha bem gostosinha pra gente ir de família e ver um crocodilo cantor Quer saber um pouquinho mais, ver se vale a pena, eu vou te contar tudo nesse vídeo É muito complicado às vezes a gente misturar essa questão de live action com um personagem tão importante em CGI Como é o caso do Lilo Lilo e a gente vê que neste filme eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito bem feita O personagem principal, o crocodilo, é lindo em tela e fica uma interação bem bonita e bem orgânica com os personagens reais da história Então já tiro isso da frente pra vocês não se preocuparem porque é bonito de ver toda aquela Nova York, toda aquela ambientação E o crocodilo, que no caso lá nos Estados Unidos e língua inglesa é o Shawn Mendes que canta Sim, é a única decepção que eu tenho basicamente com o filme É que, né, eu vi dublado Provavelmente se ter aí sessões legendadas vão ser poucas E eu vou ter que esperar pra chegar em algum stream pra assistir esse filme novamente Com o Shawn Mendes cantando Mas voltando, se você não sabe sobre o que é esse filme Viu aí os pôsteres, os cartazes da divulgação de um crocodilo cantor A história é basicamente essa baseada em uma saga de livros infantis Bem infantis mesmo Que é muito bonitinha E aqui eles vão contar a história do crocodilo Lilo Como ele foi adotada por uma família que acabou de chegar em Nova York O Lilo foi encontrado pelo personagem do Javier Bardem Que tá assim cantando e dançando muito ao longo do filme E ele cria esse, digamos, essa espécie bem curiosa Que canta logo que ele acha o crocodilo Lilo ali numa loja de animais E ele quer, né, comprar um Pra deixar o seu show diferente e conseguir mais dinheiro Ele acaba ouvindo a voz e o canto do crocodilo E eles acabam ali vivendo juntos e planejando um grande show Só que o Lilo, ele tem medo do público Ele não consegue cantar pra uma plateia E acaba que a casa onde o personagem do Javier Bardem Que é o Hector, vivia com ele Teve que ser colocada à venda Ele foi embora E deixou o crocodilo lá no sótão da casa É aí que alguns meses depois A casa ganha os seus novos moradores Os pais do garotinho Josh Vão ali pra aquela casa Já que o pai da família foi contratado por uma nova escola E eles acabam encontrando esse novo lar O Josh também, ele tem Ali sofre com alguns problemas de ansiedade De não encontrar os amigos, né De não conseguir se aproximar de novos amigos Fazer essa conexão E ele encontra o Lilo lá, né E acaba se tornando uma linda amizade entre os dois E com toda a família No meio ali de vários sustos Já que, né Não é comum encontrar um grande crocodilo dentro de casa Que gosta de tomar banho, comer caviar e cantar Só que o detalhe é O crocodilo, o Lilo, ele não fala Mas ele canta e ele se comunica assim com as suas músicas Expressando o que ele tá sentindo O que ele tá querendo E é muito bonitinho ver essa relação dos dois Do Josh e do Lilo Como espelha as inseguranças que os dois têm E que a própria família do Josh sente A união deles A relação que eles vão tendo ali com o Lilo Vai ser uma grande terapia em família Eles vão superando ali os seus desafios O medo de uma escola nova De um trabalho novo De um desafio novo profissional A mãe vê o seu filho ali crescendo, né Se afastando, digamos, dela Como que ela tá lidando com isso Tem a questão ali de ela ser a madrasta do Josh E é muito bonito como eles mostram isso Não é tratado ali com dedos, né Com muita delicadeza Ele tem isso muito bem resolvido dentro dele Da relação da família E eu gostei muito de ver isso Ela é um amor com o Josh E o Josh chama ela de mãe Eles são realmente uma família E é claro que a gente tem ali o antagonista Que por incrível que pareça Não é o Javier Bardem Ele tem ali também as suas questões O que fez ele adotar, digamos, comprar o Lilo E depois abandoná-lo Mas a gente sente muito que ele gosta muito do Lilo Só que, né Ele é um malandro E ele precisa também Ver qual é a sua prioridade Isso não quer dizer que ele ame menos o Lilo Mas ele percebe que talvez Ele não é a pessoa certa pra dar O que ele precisa O que o crocodilo precisa E eu gosto como eles colocaram isso O vilão acaba se tornando vilão Não é, não é Mas aquele empecilho da história É o vizinho Que mora ali naquele prédio É um sobrado, basicamente E ele, né Não gosta de barulhos E ele tem a gata Loreta Que Ele é, digamos Ali o CG Um pouquinho Que dá ressalto Os olhos É um pouquinho estranho Mas nada que tu não se acostume E a Loreta é uma gatinha muito esperta E a gente acaba gostando muito dela Ao longo do filme Da relação que ela vai ter com o Josh E também com o Lilo Tem algumas situações meio absurdas Que às vezes, assim Tira um pouquinho a gente daquela imersão Mas é um filme com um crocodilo que canta Tudo é meio absurdo E as músicas Pra falar pra vocês A maioria delas está dublada Tem a sua versão ali Em português Não sei se eu gosto tanto Já que eu tinha ouvido As outras músicas originais Daí é aquilo, né Eu me apeguei muito com algumas músicas Que eu já tinha ouvido Na versão ali do Shawn Mendes E aqui Não sei se eu gostei tanto Mas a mensagem, né A letra, ela é muito bonitinha Ela complementa muito bem A narrativa do que eles estão Expondo pra gente no filme Algumas são melhores que outras Mas também tem ali Eles cantando algumas partes em inglês Então a gente vai sim ouvir A versão do Shawn Mendes Em algumas canções Mas é aquilo Um filme pra criança Vai divertir com certeza eles Não é uma coisa assim Realmente de muita comédia escrachada Ele é um pouquinho mais contido Ele é quase uma aventura Assim diverte o público adulto Diverte o público infantil E deixa aquele gostinho de quero mais E a mensagem é muito importante De companheirismo De aceitar De achar alguém que vai te identificar E te ajudar a superar ali Os obstáculos que tu tem Principalmente em questões de ansiedade O filme estreia apenas dia 2 de novembro Mas coloque aí na sua agendinha Pra você levar a criançada pra você E assistir também Se você gosta de musicais E filmes animados Que vai ser uma boa dica pra ti Beijos e até a próxima Não esqueça de se inscrever aqui no canal E deixar um likezinho E se inscrever aqui no canal E se inscrever aqui no canal E se inscrever aqui no canal E se inscrever aqui no canal